Muitas pessoas gostam do Ciro Gomes aqui no canal. Eu sei disso porque os vídeos do Ciro Gomes geralmente têm boas visualizações. E eu quero usar o Ciro Gomes nesse momento não para ser o assunto principal do vídeo. Claro que eu vou fazer um comentário aqui e acolá sobre ele, mas eu quero utilizá-lo para ser o fio condutor de uma discussão que nós precisamos fazer. Uma discussão sobre o capitalismo e os rumos que o próprio capitalismo está tomando. E eu já peço, claro, o seu like. Clique no botão de gostei. 250 likes em menos de uma hora é a meta do canal. O Ciro Gomes está fazendo a sua plataforma de campanha política para 2022 em cima do PND, o Plano Nacional Desenvolvimentista, o Plano Nacional de Desenvolvimento. Basicamente, o Ciro Gomes defende que o Brasil passe por um novo momento de industrialização. Porque desde os anos 80 o Brasil vem perdendo a sua força industrial e se tornando cada vez mais agrário, cada vez mais primário, cada vez mais commodity. E commodity são produtos de baixo valor agregado. Nós precisamos ter indústrias, porque com a reindustrialização do país, teoricamente nós conseguimos aumentar a quantidade de empregos no nosso país. É claro que essa é uma situação complexa que o Ciro Gomes está propondo. E eu vou discutir sobre isso no decorrer do vídeo. Mas é algo pertinente que seja discutido. Por quê? Um dos grandes problemas do nosso Plano Nacional de Vacinação ou de Imunização que foi proposto pelo Eduardo Pazuello é a falta de insumos básicos. E quando eu falo de insumos básicos, eu não estou falando de vacina, não. Eu estou falando de agulha, eu estou falando de gase, eu estou falando de seringa, eu estou falando de esparadrapo, essas coisas básicas. Nós não temos isso. E nós não temos indústrias suficientes para produzir esse tipo de produto aqui em solo nacional. E se você começa a pegar seringa, agulha, são produtos até mesmo de uma indústria ultrapassada. Produtos básicos também, do ponto de vista industrial. Não é nada super elaborado você fazer uma seringa, você fazer uma agulha. Nós vamos ter que importar esse produto da China porque a nossa indústria nacional é tão deficitária que nós não conseguimos atender uma demanda interna no momento de crise por produtos simples de serem produzidos, no caso agulha e seringa. Isso, claro, mostra uma fragilidade da nossa indústria. E esse Plano Nacional de Desenvolvimento do Sirio Gomes seria muito interessante nesse momento. Porque o que acontece? O capitalismo está deixando de ser industrial e sendo cada vez mais financeiro. O que é o capitalismo industrial? O capitalismo industrial é aquele capitalismo que produz produtos de fato, como, por exemplo, o celular. Eu vou produzir esse meu celular na indústria e aí eu vou vender. É um produto real. O celular é um produto real. Então o que acontece? Quando eu produzo um celular, eu vou precisar da capinha, eu vou precisar da película, eu vou precisar do chip, eu tenho vários e vários componentes que eu preciso produzir, colocar junto e depois vender. E eu ganho dinheiro, eu, industrial, Motorola, ganho dinheiro vendendo esse celular. Então eu tenho um montante de capital que eu invisto para a confecção desse celular e depois eu troco esse celular por um valor maior do que eu produzi e eu adquiro um lucro. É assim que funciona o capitalismo industrial. E para produzir esse celular eu tenho força de trabalho, eu tenho mão de obra, que é a mesma coisa, eu tenho insumos, vários e vários componentes. E para produzí-lo eu vou precisar, como eu falei, de mão de obra. Então quanto mais industrializado for um país, teoricamente eu vou ter mais mão de obra envolvida nesse processo. Mais mão de obra são mais trabalhadores assalariados. Mais trabalhadores assalariados são mais pessoas comprando no nosso mercado. É indo no mercadinho, comprando um pão, comprando uma Coca-Cola, comprando produtos de limpeza. E isso aquece a economia, mais pessoas comprando, é uma massa de consumidores maior e você precisa produzir mais para atender essa demanda. Então o capitalismo industrial é bom para o país porque ele produz empregos, basicamente. Só que o mundo está indo para o capitalismo financeiro. O capital está se financeirizando. O que isso significa? Ao invés de eu ter que produzir esse celular para ganhar dinheiro, eu compro uma ação. E eu espero essa ação ou esse título valorizar, eu vendo e ganho dinheiro em cima disso. Então o meu retorno, o meu lucro, ele é muito mais fácil ou muito mais rápido ou menos trabalhoso no capitalismo financeiro. Porque no capitalismo financeiro eu não preciso ter uma fábrica, eu não preciso ter funcionários, eu não preciso ter força de vendas, eu não preciso ter cliente, eu só compro e vendo papéis tudo pelo meu celular mesmo. Então há uma facilidade maior de obter lucros. E as nossas elites, elas já estão financeirizadas. E essa equação dinheiro gerando produto gerando dinheiro não existe no capitalismo financeiro. É o próprio dinheiro gerando dinheiro. Mas se eu não tenho produto, eu não tenho mão de obra aí. Se eu não tenho mão de obra, eu não tenho empregos. E eu não tenho pessoas comprando e aquecendo a economia. Então esse é o problema do capitalismo financeiro. E o que o Ciro Gomes, ele quer fazer? Ele quer reverter um pouco essa polaridade desse vetor. Ele quer inverter esse vetor. Ele quer investir. Ele quer incentivar a indústria para a geração de empregos. Só que é muito difícil fazer isso. A grande dificuldade do Ciro Gomes é justamente convencer a burguesia nacional, se é que ela existe. Porque a burguesia nacional, mesmo ela tendo empresas, fábricas, ela já está toda financiarizada. Essa é a grande questão. E o dinheiro não está nem mais aqui. O dinheiro está em paraíso fiscal, está na Bolsa de Nova York, está no Japão, está em Singapura. Está completamente pulverizado. Com negócios que às vezes a pessoa nem sabe que ela está envolvida. Então eu não preciso teoricamente da minha indústria para produzir, para ganhar dinheiro, para lucrar. Porque eu tenho as minhas ações, eu tenho as minhas aplicações. E o que o Ciro Gomes quer fazer? Ele vai precisar convencer essa burguesia nacional do seguinte. Olha, vocês precisam investir na indústria. E como o Ciro Gomes vai fazer isso? Primeiro, ele precisa dar ou garantir um retorno, uma lucratividade maior no capitalismo industrial. Vamos supor o seguinte, eu tenho 100 milhões para investir. Eu posso pegar esse dinheiro e investir em ações. Ou eu posso expandir o meu negócio. Para qual lado eu vou? Depende. Qual vai me render mais? Se eu vou ter mais retorno investindo na expansão do meu negócio, eu coloco o meu dinheiro expandindo o meu negócio. Se eu tiver mais retorno no capitalismo financeiro, investindo em ações, eu vou aplicar em ações. Então o retorno vai definir isso. O que é complicado, porque hoje o retorno maior está no capitalismo financeiro. Então há uma dificuldade do Ciro Gomes, que ele não fala como ele vai fazer isso, de convencer a burguesia nacional a abandonar o capitalismo financeiro e migrar para o capitalismo industrial. Essa é a grande dificuldade do Ciro Gomes. Ele fala, ah, o Plano Nacional de Desenvolvimento, nós precisamos industrializar o Brasil. É um bom plano, é algo necessário. Nós estamos vendo agora durante a pandemia. Faltam indústrias para que a gente possa iniciar propriamente dito o nosso plano de imunização. Nós temos que importar seringas, agulhas da China. Se os Estados Unidos quiserem pagar um valor maior, toda a seringa e as injeções, tudo da China vai para os Estados Unidos. Então nós temos uma dificuldade aí, nós temos uma fraqueza, uma fragilidade. Então é importante nós nos industrializarmos até mesmo para gerar mais empregos. Só que como que nós vamos fazer isso? Porque nós temos que convencer aqueles que têm dinheiro. E o Ciro Gomes ainda não consegue explicar como ele vai conseguir convencer a burguesia nacional a apoiá-lo nesse plano. É um plano que vai na contramão, podemos dizer assim, do destino natural do capitalismo, que é a financiarização. Porque todos nós, de um modo ou de outro, nós estamos financiarizados. Porque a gente usa cartão de crédito. O que é usar cartão de crédito? É trazer dinheiro do futuro para a data presente. Nós usamos cartão de crédito, nós temos as nossas aplicações. Ah, eu só tenho poupança. Poupança é uma aplicação. É o seu dinheiro gerando dinheiro. Esse dinheiro que você deixa na sua poupança, o banco usa para emprestar para outra pessoa. Então você também já está financiarizado. E todos nós estamos entrando na financiarização. Inclusive os mais pobres, porque os mais pobres que tiveram o auxílio emergencial precisaram criar contas bancárias. E eles entraram de modo forçado no capitalismo financeiro. Porque agora vão ter poupança aqui a colar, vão fazer as suas dívidas no cartão de crédito. Então é um movimento difícil que o Ciro Gomes vai ter pela frente, caso ele queira emplacar esse plano que ele tem. É um plano necessário, nós estamos vendo isso na pandemia. Mas vai ser muito difícil ele tentar convencer a burguesia nacional a embarcar nessa empreitada. Vamos esperar. Ele tem aí mais um pouco menos de dois anos para conseguir convencer a população a embarcar no plano dele. Vamos esperar. Mas a pandemia mostrou que nós de fato precisamos nos industrializar. Eu espero que você tenha entendido o intuito do vídeo, que era discutir o capitalismo, apresentar as diferenças entre o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. Mostrar também a dificuldade industrial que nós temos no nosso país. E pincelar um pouco com o plano do Ciro Gomes. Usando ele quase como fio, na verdade usando ele como fio condutor, para abordar um assunto aqui com vocês, um assunto de suma importância. Se você gostou do vídeo, eu gostaria que você clique no botão de gostei, no joinha. Vocês sabem que um panda sorri toda vez que você clica no botão de gostei. E me siga no Twitter, é arroba Profileo Oficial. E me siga no Twitter, é arroba Profileo Oficial.